E aí, esse é o DJ Chavinho, ritmo de favelão, ritmo dentro da favela é assim ó Brota, brota, é mais uma do fluxo de rua carai, pique mandelão Fala como é que tá aí dentro da favela, fala como é que tá o movimento na favela Tem muita novinha, jogando no chão para ele ficar Tem muita novinha, jogando no chão para ele ficar Tem muita novinha, jogando no chão para ele ficar Aí, chegou o final de semana, ela tá querendo mexer Vem pro ritmo do fluxo, cadinha, você vai ver Olha o crema de atapão, ela tá louca de esquerque Vem, 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 vem mexendo Piranha, que o som tá delegante Vem, 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 mexer piranha, que o som tá delegante Vem, 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 mexer piranha, que o som tá delegante Vem, 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 mexer piranha, que o som tá delegante Ela tá louca de esquerque Louca de esquerque Vem, 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 mexer piranha Eu quase errei, o bagulho de fazer na hora é foda, ladrão Deixa eu dar um trago no beck e fazer, eu tenho que fazer direto Vai, fica de quatro no barracão E aí, Chavinho, e aí, Dedê, como é que tá? O bagulho tá estourado, hein Cachorro, vagabundo, não tá aguentando ficar em pé Fala como é que tá aí dentro da favela Fala como é que tá o movimento na favela Tem muita novinha, jogando no chão pra ele ficar Tem muita novinha, jogando no chão pra ele ficar Tem muita novinha, jogando no chão pra ele ficar Aí, chegou o final de semana Ela tá querendo mexer Vem pro ritmo do fluxo, cadinha, você vai ver Olha o crema de atapão Ela tá louca de esquerque Vem, 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 mexer no piranha Que o som tá delegante Vem, 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 mexer piranha Que o som tá delegante Vem, 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 mexer piranha Que o som tá delegante Vem, 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 mexer piranha Que o som tá delegante Ela tá louca de esquerque Louca de esquerque Vem, 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 mexer Eu quase errei, o bagulho fazer na hora é foda, ladrão Deixa eu dar um trago no beck e fazer Não tem que fazer direto? Oi, fica de quatro no barracão Joelho no chão Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Pica de quatro joelho no chão Cuidado com o raladão Toma, toma E aí, Chavinho, e aí, Dedê Como é que tá? O bagulho tá estourado, hein Cachão, vagabundo que não tá aguentando ficar em pé Ê DJ Sérgio Moleque é barulhão